E as vezes não revolta Porque a gente vê essas pessoas ganhando milhões e milhões em cima do que é nosso E a renda familiar também, a maioria aqui, entre ambos, hoje você veja O governo sempre vem mentindo Não tem um lugar onde foi feita a barragem dizendo que o povo foi beneficiado E o povo hoje em dia está passando bem, não tem, é só reclamação Não tem um lugar onde foi feita, não tem, é só reclamação